Olha o ovo, vai babar, ô GQQ, JQQ te babar Olha o ovo, vai babar, ô GQQ, JQQ te babar Você até falou que é revanche, só que comigo tu não aguenta Você sabe meu mano que eu vou chegando com um ataque e você não sustenta Você sabe paqueiro, se liga no papo que eu vou mandar aqui pra você Se liga no papo que tu não vai aguentar rima com o mano GQQ Vou pegar meu mano, agora eu vou te falar Nem o cansaço me parou, que girato me para Claro que eu te sustento, mas hoje aqui na rima, só eu que te arrebento Não, arrebenta, sabe por quê? Mas o lhe é sério, não proceder E sabe qual é que foi desse caô? E como que eu vou parar? Quem nunca aqui começou? Boa, 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 boa Calma meu parceiro, para de falar besteira Comecei há muito tempo, entrei no punk, iniciei a minha carreira Calma aí parceiro, porque falar de progresso Mas calma aí parceiro, meu progresso eu nunca, nunca nego Você pode até não negar, mas tu é sequela Tu começou sua carreira e hoje eu vou ser o fim dela É por isso que eu te mato, no freestyle não aguento E se tu quer rimar comigo, manda rima e sustenta Manda rima e sustenta, chego aqui no improvisado PQP me desculpa, hoje tu vai sair derrotado Tu quer rimar comigo, agora eu vou te falar Tu quer falar de início, só eu que vou terminar Você não quer rimar, mano, sem caô A derrota é um pretexto pra quem quer ser vencedor Mas você quer falar isso comigo, mano? Tenho muito dialeto Cada vez que eu vou pra frente, tu vai pra trás e fica quieto Calma meu parceiro, tu tá ficando doido Meu parceiro, na minha vida, eu já sou vitorinhoso Então calma aí parceiro, agora é ser noção Meu parceiro, eu preciso te ganhar Na vida, eu já saí campeão Vamos lá, vamos lá Quem acha que Gavião levou o primeiro round? Vamos pra cima e barulho Quem acha que meu mano PQP foi o pizinho Levou essa mão pra cima e barulho PQP? Gavião? Jurados PQP, 1 a 0, vamos pro segundo round Eu quero ver, eu quero ver A ditadura grita RIP, 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 RIP Vão, 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 vão Vamos pro segundo round Agora eu vou te falar Tu ganhou o primeiro O terceiro eu vou levar Vamos aí parceiro Aqui no frente a frente Parceiro, que piada, meu parceiro Pela tua cara Não vai sair O terceiro nem vai existir É por isso que encaixou no drill Sou o PQP Vai pra puta que pariu Encaixou direto Manda o dia, né? O terceiro sim vai existir Falou o R.A.P Vai existir sim Porque onde eu chego Faço magia acontecer Calma aí parceiro Só que tu tá ligado E daí tu rima bem Mas hoje tu vai ser parado Tu entendeu o que eu falei No primeiro round É por isso que eu te mostro Que você é uma fraude E se você não entendeu Eu vou ter que te falar Eu falei aquela vez Hoje eu que vou te parar Tá ligado o meu parceiro Quer falar de fraude Calma meu parceiro Não é que recalque Fraude é o caralho E eu não sou político não Calma aí parceiro Fraude é o caralho É que vim com muito flow Nesse beat eu lembro Você que tá de recalque Pra se meu Mandei beijinho no ombro Você quer rimar Fuzinho do mano Então qual é que é Tô derretendo a sua mente Vou tirar esse seu boneco Falar de beijinho no ombro Falou no proceder Beijinho no ombro Eu vou mandar Quando eu derrotar você Calma aí parceiro Que fica ligado Mas hoje meu parceiro Você que vai ser parado Você quer fazer acontecer Então faz Qual é Quer beijinho no ombro Mas fica beijando o pé Não tô nem se entendendo No freestyle eu assemelho Porque enquanto eu tô no pódio Você tá de joelho Pô, pô, pô Pô, marido Pra essa bota Quem acha? Que gavião Segura a mão Mão pra cima e barulho Quem acha que meu mano PQP Ele vai essa mão pra cima e barulho PQP Gavião Jurados PQP 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 PQP